Este vídeo vai curar o seu estresse Tem gato? Não sei, na verdade eu não sei muito bem sobre o que é o vídeo O nome da página é o seguinte, ó Esse perfil é a cura do estresse Então eu não vi nada ainda Entendi Vamos ver se vai curar mesmo, ó Parece ser cachorro pulando corda Por que que isso curaria meu estresse? Ah meu Deus, edê, tem um que entra Igual na escola Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Franklin Medrado Eu sou o Helen Medrado E hoje nós vamos passear por este perfil aqui, ó Que promete Promete curar o nosso estresse Vamos fazer o seguinte? Ao final de cada vídeo a gente vai dizer Se ajudou ou não a diminuir o estresse E no final a gente escolhe o vídeo que foi O que menos estressou Ou melhor, o que mais desestressou Meu Deus, eu tô... Não entendi Deus, amor Vocês entenderam? É melhor assim, é melhor assim Comentem aí, gente Qual foi o vídeo que te desestressou? É isso Melhor A tartaruga tá virada... Ah, mano, você não tá desestressando Você tá estressando Ah, elas vão ajudar, olha Claro que não, amor Na verdade é Vai, gente, vira ela Vira Vai, vai Ó, ela ficou parada agora, ó Ó, eu tô sentindo... Ah, mano, você me desestressou muito Agora não, calma aí Sério Falta, os animais não pensam, não mamam Olha aí Ou pode ter sido, na verdade, alguma comida que tava ali Todas as outras pessoas Não, não Tem gato, Sueli vai ficar... Aí, aí, aí Já vai me desestressar Menos estressado E é filhotinho ainda Meu Deus, que delay Um ano depois Cleiton se assusta Crianças no colégio Isso desestressa? Crianças no colégio já me dá gatilho Desestressa O pai em casa Mas criança no colégio me dá gatilho Quando eu dava aula pro sexto ano Ah, tem uma cadeirante ali Ah, mas ela não vai... Tá todo mundo correndo Ela não vai... Ah, mano, isso não é desestressante, não Ah, por favor, volta pra buscar ela Por favor Por favor O Brasil precisa disso Ah, olha lá Que bonitinho E ela bateu na mão Tipo, vai, vai, vai Legal Desestressou E ainda deu aquela aquecida no coração É Nem tudo está perdido nesse mundo Exatamente E aí vem do nada essa imagem O jeitinho pra fora Ai, gente O meme está pronto Olha só Pelo tamanho da pupila Eu acho que deu um tapo Esse daí deu um tapinho O doguinho socorrista Nossa, mãe Meu Deus do céu Tá fazendo nem cosquinha ali, gente É bonitinho Que fofinho Que fofinho Ah, mano Quero ver mesmo o cachorro dirigindo ambulância Aí sim Rolou um abraço ali do nada Do nada Eu não entendi nada É nem aquele ônibus Entendeu Maratona E tem uma senhora Ah, mano Que maneiro Que bonitinho Ela está querendo Ela está sendo Ela está ali, ó Vai lá Vai Toca aqui Claramente eu mais velho Eu vou ser aquele velhinho Que dá oi pra ladrão Pra saltante Já vai ser o velho que fica tossindo Isso, você Que assaltante passa Não sei o que Eu vou puxar assunto Meu filho Quando eu tinha sua idade Não sei o que Eu tinha um canal no YouTube E os seguidores não apertavam o like Aí o ladrão vai ficar com pena Puxa É verdade É Tinha os seguidores fiéis Mas tinha os seguidores Filho da mãe Que vinham aqui E não apertavam o like O que é aquilo? Ah, é um elefante Com a pata amputada Gente, pensei que ela Trocou Ai, que vergonha Swear Ai, que vergonha Swear Tô meio chocada Por isso Ah, mano Ah, mano Isso é lindo, mano Isso é lindo Realmente esse perfil cura o nosso estresse Poxa, pode ter sido a pata amputada Por causa de caça ilegal Ou tão machucado o pé Ah, sim, com certeza Pô, que bom que existiu Machucado o pé foi ótimo Machucado o pé Poxa, você machuca o pé Tem que amputar Jesus, hein Vamos lá Pessoa Ah, eu vi esse vídeo Ele vai cobrir o cachorro Olha lá Ele botou a patinha Tem que levar pra casa Olha lá Você descobriu E foi assim que surgiu a nossa segunda gata Não, mas a gente não pegou ela na rua Não pegou ela na rua A gente pegou no veterinário Mas foi desse jeito aí Traz o veterinário Uma gata com uma pedrinha na testa Aqui, ó Isso é relaxante Quero um desse O cara tá em outro mundo Tá, eu quero uma massagem dessa O cara tá em outro universo Um border collie Guiando gentilmente os patinhos Para um pouco de água Gente, é tudo juntinho, ó Ele tá guiando pra onde, no caso? Aqui, onde tem a água É isso? Acho que é pra cá Nessa direção da câmera Ah Ah, isso mesmo Gente, mas que Mas que pato burro, né? Não consegue achar água Desculpa Observar isso É algo tão extintivo, né? Não, não gosto de nada da Disney Essa semana Porque eu vi um negócio da Disney Que eu fiquei muito irritado O que? Você não viu? Vou colocar aqui pra você agora O cara foi pedir a menina Em casamento Nesse cenário Que é mundialmente famoso Aí vem uma pessoa Que trabalha na Disney Que recebe ordens Pra não deixar ninguém fazer isso E atrapalha o momento Só que Ficou uma coisa super grossinha Olha isso Que isso, gente? Ih, caraca Por que que ele tá rindo? Um sorriso na cara Ó Coitado Sim, isso é ótimo Mas a gente vai ver aqui Ela vai ficar mais melhor Deixava ele terminar Pra eu Pra mim falar Pra mim, pra eu Hoje você tá meio esquisita Pra eu estar falando um negócio desse Me corta o coração Mas, cara Foi muito feio isso daqui Ah tá, tá jogando Ele tá achando que ele tá jogando também Tá achando o máximo Ai, por favor, acerta Por favor, acerta Por favor, acerta Legal vídeo de gato De cachorro e de criança Dá uma olhada, meu povo Tá a comunidade inteira Pra tirar o cachorrinho Ele não é muito arteiro não Não é arteiro não Olha a cara do danado Ah, por favor Tomara que consiga Vai ver Não, vai conseguir Ó Mas olha só Como que esse salsichinho E aí, alegria Como que essa criatura entrou? Ela entrou de ré, de bunda Ou então pelo outro lado Deve ter um outro lado Ele foi se arrastando Ah, mano, eu quero Ainda põe na sequência Esperou todo mundo Eu queria muito que meu gato Fizesse miau Depois que eu fizesse miau pra ele O cachorro no spa Ah, mano O cachorro tá melhor que eu Cara Tipo, me deixa aqui, Cleiton Ok, meus amigos Esse vídeo te deixou menos estressado? Qual foi o vídeo que menos Que mais te desestressou? Eu acho que o gatinho Fazendo massagem nas costas Eu acho que foi o cachorro Que eu tô mudando nas costas E ia ser gostoso Pra mim, eu acho que foi O cachorro socorrista Aquele ali, ó Foi uma delícia E você, qual foi o vídeo Que mais te desestressou? Escreve aqui embaixo Não se esqueça de nos seguir Nas redes sociais Arroba Franklin Medrado Arroba Sumedrado Beijo, até o próximo vídeo Tchau Tchau Eu tô falando todo embolado Por causa do aparelho, tá gente? É por causa disso, tá? Eu tô melhor que você Tchau